E Jesus Cristo disse, da seguinte maneira, quando ele já estava ressuscitado, e antes dele voltar para o céu, ele disse assim, eu tenho que ir, porque se eu não for, o outro consolador não virá, mas quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça, e do juízo. Ei irmão, sabe quem é o segundo agente de transformação? É o Espírito Santo de Deus, quem ama ele aqui, levanta. Segura sua mão agora, segura sua mão no céu, aleluia, sabe de uma coisa, há uma diferença em revestimento do Espírito, e em batismo do Espírito, pastor, como é a diferença? Primeiro, o batismo no Espírito, ele é para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Já o batismo com o Espírito Santo, é o batismo para capacitar o homem, para poder fazer a obra de Deus. Mas irmãos, percebam isso, é necessário ser batizado no Espírito, pastor, como eu sei que eu sou batizado no Espírito, a partir do momento que esta revolução acontece dentro de você, quando você já não aprova mais o pecado, quando você já não aprova mais as obras e frutífera da treva, quando você já não tem mais prazer em pecar, quando você não fica alegre quando peca, quando você não fica satisfeito ao pecar, mas quando você, quando peca, você chora, você se derrama, você se arrepende, isto é o batismo no Espírito, esse batismo no Espírito é o agente que te convence, o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida, você não é mais instrumento do pecado, mas você agora é instrumento de Deus, você agora, o seu corpo não é pra prostituição, mas o teu corpo é pra glória de Deus. Senhor, fica com as mãos levantadas, fique com as mãos levantadas, só você que quer um batismo no Espírito, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, tá acontecendo uma revolução aqui, a palavra já tá fazendo a revolução, o Espírito já está trabalhando, ele já está fazendo a revolução, tem gente que vai sair daqui hoje, vai cancelar umas pessoas do WhatsApp, vai rancar umas pessoas do WhatsApp, vai, tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo, o batismo no Espírito, no Espírito, fecha os anos, começa a pedir a Deus, Deus, eu preciso desse batismo no Espírito, ele é o agente de mudança, ele é o agente de transformação, começa a orar, começa a orar, começa a orar, vai orando, vai orando, vai orando, não para de orar, não para de orar, não para de orar, o Espírito, já está fazendo aqui, algumas pessoas, sentindo vergonha, do que estavam fazendo, algumas pessoas aqui, já estão tendo vergonha, das coisas que estão assistindo na internet, algumas pessoas, já estão tendo vergonha, das coisas que estão acessando, sites pornográficos, a vergonha está entrando no seu coração, Deus já está trabalhando, Deus já está trabalhando, pode ser hoje, o verdadeiro encontro com Deus, me fazer, olha, 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 olha que, olha, 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 olha. Oh Deus, desce temor, no coração desse povo, desce temor, no coração desse povo, faz ele Encontraram o Senhor hoje Faz teu encontro verdadeiro hoje Marca esse dia de hoje Meu Pai Pode louvar Oh meu Deus Oh meu Deus Adora Ele por um minuto Adora Ele Oh meu Deus A presença É real e verdade É verdade E segue Sua vida Em seus problemas Fala com Deus Fala com Deus Ele vai atrasar Oh glória 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 Onde mais o rei lá, se a cruz desarrada foi, Cristo estará com Cristo, o mundo pode ser, mas eu não sei nem jurar, mas Deus te quer é sorrir, o mundo pode ser, se a cruz desarrada foi, Cristo estará com Cristo, o mundo pode ser, se a cruz desarrada foi, Cristo estará com Cristo, o mundo pode ser, de novo, perceba, que o verdadeiro encontro com Deus, ele interrompe destinos, para poder começar a história, aquele homem estava saindo, com um decreto para matar os cristãos, depois do encontro com Deus, Deus interrompeu aquela história, e quando Deus interrompeu aquela história, e começou a escrever uma nova, você percebe que esse homem, que tinha o nome de Saulo, depois da sua queda, depois do seu encontro com Deus, o nome de quem perseguia a igreja, o nome de quem estava com decretos para matar os cristãos, depois do encontro, Deus fez com ele esta revolução que nós falamos, e ainda assim, mudou o nome daquele homem, Deus agora, o nome dele não seria o perseguidor, não seria aquele que queria matar os cristãos, mas de perseguidor, ele passou a ser pregador, de perseguidor, ele passou a ser o maior escritor do antigo, do novo testamento, o homem que estava com o decreto para matar, depois do encontro com Deus, Deus mudou, até o nome dele, teu nome não é perseguidor mais, teu nome agora é Paulo, amém, seu nome é Deus, e de brinde você vai ser o apóstolo para os gentios, meu Deus, tu vai ser a porta para levar a mensagem, eu estou abrindo um leque, através da sua vida, a mensagem vai se espalhar, porque Deus começou a escrever uma história, depois do encontro com Deus, toda pessoa que tem encontro verdadeiro com Deus, Deus interrompe o destino E escreve uma nova história Quando Deus encontra com alguém E alguém encontra com ele Se era bandido, não é mais bandido A partir do encontro com Deus É servo É servo do Altíssimo Quando Deus interrompe Destino para escrever história Ele muda um nome Se a pessoa tinha um nome afamado no bairro Deus agora transforma Esse nome não cabe mais a ela A partir de hoje é serva do Deus Altíssimo A partir desse encontro com Deus Deus muda até o nome da pessoa Para poder começar uma nova Eu tenho 15 anos que eu tive um encontro com Deus 15 anos já se passaram O meu destino estava sendo contado O meu destino estava sendo contado Um dos piores traficantes do bairro Boa Vista Esse estava sendo contado a minha história Assim estava sendo contada a minha história Há 15 anos atrás Já se envolvendo com o crime Dou graças a Deus que não tirei a vida de ninguém Já fomos até a porta de alguém para executá-lo E eu sempre hoje me recordo isso com gratidão Pois eu olhei para cima e havia uma faixa E nesta faixa estava escrito assim Dentro da casa do homem Aqui reúne uma célula E eu olhei aquilo Não conhecia Jesus E aquilo mexeu comigo Saiu uma senhora de dentro da casa E essa senhora parecia um anjo Ela olhou para mim e disse Meu filho como eu posso te ajudar E eu disse fulano de tal está aí Ela disse não meu filho Mas ela falou com o coração de quem amava Quem te amou E eu disse tudo bem Não precisa não minha senhora Nós estamos indo embora E a mistura estava sendo contada desta maneira Já estava na minha casa Tendo quase um arsenal de armas guardado Já estava na minha casa Todo o decreto sendo escrito Sem a minha mãe saber Porque naquela época nós escondíamos Não queria aparecer Mas Assim estava sendo contada a minha história Mas quando foi um dia Que eu encontrei com um homem de Deus E esse homem de Deus Começou a pregar a palavra para mim Esse homem de Deus Eu fui morar do lado da casa de um pastor Glória a Deus Quando eu cheguei naquela casa Sem nada Com uma mudancia pequena O pastor disse Era Deus interrompendo o meu destino Para começar uma história Glória a Deus O pastor disse assim Rapaz O que é que você tem aí? Eu tenho uma geladeira Tenho um fogão Tenho uma televisão Eu tenho um tanto de coisa Você quer que eu te dou? Pastor Tudo bem Mandou os meninos da igreja Pegar tudo da casa dele Levaram a minha casa Você conheceu ele O pastor Celso Silva Levaram a minha casa E Era Deus começando a interromper um destino Para começar uma história Quando eu saia Da minha casa Parece que ele estava sempre na janela Toda vez que eu saia Ele dizia assim Está indo para onde? Isso eu vou comprar pão Eu vou te levar lá Entra no carro Que eu vou te levar lá Aonde eu ia? Eu ia visitar a minha mãe Era lá no caixa d'água Lá no Boa Vista Quando eu ia visitar a minha mãe Lá perto do Carlos Carlos Góis Era muito longe E ele falava assim Está indo para onde? Vou ver minha mãe Eu vou lá com você Era Deus interrompendo Para começar uma história E ele sempre me chamando Para poder ir para a igreja Vai para a igreja Vamos comigo E eu sempre fugindo Sempre fugindo Sempre fugindo Até que um dia Eu fui Num baile Deixa eu ver o pessoal Que tem idade mais ou menos Lá no Barro Preto Na Cocobombo Aí eu estava lá Aí de repente Surgiu uma briga E eu era valentão Grandão, né? Já saí na briga com o rapaz Os amigos já brigaram E no meio daquela confusão Eu escutei uma voz Falando comigo assim Se você tivesse ido Para a igreja Nada disso estava acontecendo Era num domingo De matinê E naquele dia Eu falei Eu vou nessa igreja Esperei na terça-feira Fui na igreja Sentei no último banco Fui na igreja Mas aí um dia Na escola bíblica Dominical De manhã Eu tive O verdadeiro Encontro com Deus Na escola bíblica Dominical Pela manhã Quando eu estava Sentado numa cadeira O pastor dando a lição O Espírito de Deus Vem sobre a minha vida E quando o Espírito Vem sobre a minha vida Eu comecei a me quebrantar Eu chorava E não sabia O que estava acontecendo Estava com a vontade Muito grande de chorar E eu comecei a chorar Comecei a chorar Sem saber O que estava acontecendo E o pastor disse Deus Está batizando o irmão Fred Com o Espírito Santo Hoje Quando eu fui visitado Pelo Espírito Ali começou O encontro Verdadeiro com Deus Cheguei na minha casa Peguei todos os CDs Mundanos Amarrei Recolhi Joguei fora Entreguei as coisas Que estavam comigo Para os amigos E diz A partir de hoje Eu sou um crente Jesus Cristo Deus interrompe Destino Para poder Escrever Uma história E nesta noite Eu creio Que Deus Ele quer interromper O destino De alguém Para poder Começar A história Eu quero fazer Uma oração Aqui Eu vou orar O Naná Vai cantar Mais um hino E depois Quem tiver Desviado Do Evangelho Quem ainda Não entregou A vida Para Jesus De verdade A tua oportunidade Virá logo após Este louvor Você vai sair Da frente Do seu lugar Vai vir até a frente E nós vamos Orar Pela sua vida E eu creio Que é hoje O dia Do encontro Marcado Deus marcou Este dia Para encontrar Alguém Deus marcou Este dia Para encontrar Alguém Feche Teus olhos Senhor Deus e Pai Nesta hora Deus Eu coloco O Pai Celestial Estas vidas Deus eterno Diante do Senhor Diante do Senhor Agora Ó Deus querido Deus amado Não me Diz Tem pessoas Ó Pai Que são simpatizantes Da fé evangélica Meu Deus Gostam de vir Para um culto Meu Deus Se sentem bem Estar aqui Mas ainda Não tomaram A decisão De entregar Sua vida Por completo A Jesus Pai Celestial Essas pessoas Ó Deus eterno Que até hoje Estava Pensando Será que chegou A minha hora Será que é o meu momento De entregar A minha vida Para o Senhor Ó Deus eterno Que o teu Espírito Venha convencê-los Mais forte Hoje Ó Deus Que esse Deus Amado Que eles Venham se entregar Para o Senhor Por completo Em nome de Jesus Porque é noite Meu Pai De interromper Destino Para começar A história Pai No nome De Jesus Cristo Ó Deus eterno Talvez chegou Alguém aqui Meu Pai Que já foi crente Mas ó Deus Afastou Dos seus caminhos A luta Foi grande A traição Veio A decepção Aconteceu Ó Deus Querido Deus Amado Ele se enfraqueceu Na fé Ela se enfraqueceu Na fé Mas ó Pai Celestial Ó Deus Querido Deus Amado É a noite Meu Deus Eterno Que esse destino Que estava sendo Caçado por Satanás É caído por terra E é a noite Da história Que o Senhor Começou a viver Esse homem E a vida Dessa mulher Voltou a ser escrita Pai Celestial Nós vamos te adorar Ó Deus Eterno Que teu Espírito Venha agir No coração Dessas pessoas Que ele saia Do seu lugar Espontaneamente Pra poder Entregar Suas vidas Em nome De Jesus Pode adorar Deus adorou a Deus Deus adorou a Deus Deus adorou a Deus Posso crer no alma Deus adorou a Deus Deus adorou a Deus Porque eu vivi Devor não há Deus adorou a Deus Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Estava as mãos Do meu Jesus Que me prestava Tem alguém Que Jesus Quer interromper História É a noite Que a gente Quer começar Uma nova história Na vida De alguém Você que está Afastado E quer voltar Sai do seu lugar Nós estamos Dando mais uma chance Pra você Pra orarmos Pela sua vida Tem alguém Não tem Eu agradeço A oportunidade E as palmas Louvam o Senhor Louvam o Senhor Estenda as mãos Na direção Do obreiro Aqui por favor Estenda as mãos A gente tem aquele Costume de dizer sim Quem gostou Da mensagem Louvam o Deus E agora é hora De frutificar Porque se a terra Ela é fértil Ela vai dar frutos Assim Você pode voltar Na hora que você quiser Não é de ligada Você vai ficar Eu vou no Espírito Santo Eu tenho as agendas lá Se o Senhor quiser passear Lá tem peixe Lá tem casa Amém Convida a sua esposa Nós vamos levar Uma comitiva daqui Estamos fazendo Uma exposição Pra glória de Jesus E aqui Aquele Feio do seu amigo Cabiludo ali Cabiludo Amém Você está convidado Pra ir conosco Amém Em nome de Jesus Bate palma Bate palma Para resolver Meu irmãos Não tem como recuar Daquilo que Deus Ele falou com você Agora é refletir Tem pessoas que de repente A mensagem Ele entra no ouvido Vai sair no outro Mas aqui Não vai ter reiço Sabe por que? Porque Deus Ele vai colocar Um tapão de um lado Pra mensagem Entrar e cair no coração Onde o nome do nosso Deus Será glorificado E exaltado Para todos Amém Eu tenho certeza De que você Sairá daqui Transformado Pela palavra No nome de Jesus Amém Irmãos Agora nós seremos breve Agora é aquele Momento pedinte Aquele momento Irmãos Por mim Os nossos cultos Seriam assim Mas a promessa De Deus É outra Totalmente diferente Vem cá Irmã Valéria Irmã rapidinho Irmã Valéria Ela sentiu Um desejo no coração E mandou Ela não pediu Ela mandou um serralheiro Aqui O serralheiro Ela deu uma olhada aqui E cobrou quanto Irmã Valéria Fazer isso aqui 6.500 reais 6.500 reais Pra colocar um telhado Aí o nosso Pastor Clevers Vem cá rapidinho Fica aí Irmã Valéria Pastor Clevers Vai ir cá Pregar uma mensagem E diz assim Pastor Eu não quero ir embora Mas não Vou ficar aqui E trouxe a esposa Trouxe as crianças Agora trouxe Todo mundo da casa dele Ainda trouxe aquele Ô irmãos Aquele cara lá Eu vou falar Eu vou falar Eu conheço Ele já tem uns Sabe Então Pega aqui Pastor Clevers Ele foi ali Pede um orçamento De material Pra esse piso O piso grosso Ficou em quanto? Lembra do preço? 2.085 2.083 2.083 Com 6.500 Você viu Quanto nós vamos gastar Aqui só pra Bater um piso grosso Fora aquele Porque agora Você não vai sentar Mais assim Você vai sentar pra lá Porque lá Começa aquilo Que o senhor Falou No início Da história Daqui Então Eu estou Irmãos Esse é o momento Em que É o momento De Neemias É o momento Em que eu saio Com a carta E vou buscar Recurso Aonde tem Esse recurso Chama-se Você Eu Conversando com Deus Eu entrei numa palestra Com o senhor Eu falei Deus entra aqui Pra tomar um café Comigo Ele falou Café eu não vou tomar Não Mas nós teremos Uma conversa E aí eu chamei Rodrigo Vem cá Rodrigo Rodrigo criou Uma ideia De fazermos Esses bloquinhos Esse bloquinho Aqui ele tem 15 folhas E eu coloquei No meu coração De que cada um Pudesse pegar Um bloco Desse 20 pessoas E tá cooperando Por mês Com 50 reais Porque aí Alguém vai Emprestar um cartão No valor de 7 mil De 9 mil E aí nós vamos Estar cobrindo Todo mês Esse cartão Pro nome do senhor Segurificado Irmãos Eu tenho certeza De que cada dia Que você trouxer 50 nós estaremos Jorando pra Deus Te retribuir 100 vezes mais Mas não venha Pegar por causa Dos 100 não Porque se você Vier por fidelidade Deus vai fazer Algo sobrenatural Na sua vida Alguém A duas quinta-feiras Passadas Pegou um envelope De uma oferta Que vão trazer Hoje eu acredito E Deus vai fazer Algo diferente Hoje nós começamos Aqui O João Levanta a mão O João O Davi Davi é um menino rebelde Davi é o meu menino rebelde Eu falo mesmo Eu não tenho Eu tenho boca grande Eu cagoeto mesmo Eu falo pra Deus Eu falei Deus olha Se o senhor não mudar A história do Davi Eu não sei o que Eu vou fazer com ele não Aí Deus falou assim Calma Porque é o meu tempo E não o seu Então aí Deus fala assim Só ora Irmãos Quem quer me ajudar A orar pela vida Do Davi aqui Amém Jesus Obrigada Davi ele chega aqui Ele não tem vergonha De louvar Davi ele não tem vergonha De se apresentar a Deus Do jeito que ele é Tem pessoas que são cristãos Que tem vergonha De se apresentar ao senhor E Davi ele não tem Ainda que ele tem Os seus defeitos Como eu tenho Os meus defeitos E os meus defeitos Só Deus conhece Mas ele chega aqui Com cara e coragem Tem pessoas que as vezes Pastor tem muito tempo De evangelho Você dá oportunidade A única coisa Que ele sabe fazer é Jogar pra outra Pastor já deve ter visto Isso várias vezes Os irmãos que estão aqui Já viram isso Em altar Pessoas que estão Sobretribuna Não é isso pastor É verdade Balança o dedo E joga a peteca pra outra Mas aqui irmãos Aqui não tem rejeição não irmão Aqui não tem garganta inflamada Aqui não tem gripe Covid-19 Covid-19 Não tem não Aqui tem que vir mesmo Você tem que apresentar a Deus Aqui o seu melhor Então irmãos Eu quero te convidar você A pegar um bloquinho desse E marcar uma data Pastor eu posso Estar abençoando aí Todo dia 5 E aí a irmã Deliane E a irmã Eliane Vem cá as duas Rapidinho Rapidinho Elas estão aí Mexendo até então Na tesouraria e secretaria E a irmã Milton Não está vindo Porque ela está Um pouco bem avançada Em idade Nós trancamos a casa Para ela não vir Ela já está com uns 90 E alguma coisa Verando quase Então nós não deixamos Ela vir até Porque ela está bem cansada Mas ela é regente do coral Desse coral que está ali Da irmã Marlene Da irmã Vem cá irmã Gisele Até então eu peguei A irmã Gisele E coloquei ela com O festinho de mim aqui A irmã Gisele é minha segunda Ela não tem tamanho Não é uma bichinha violenta Glória Aleluia A irmã Gisele Ela não tem papa na língua Ela é minha Até então Ela é a segunda aqui Ela está regendo isso aqui Ela está cuidando isso aqui comigo E eu falei com a irmã Gisele A irmã Gisele A senhora hoje é a segunda Amanhã será a primeira Porque eu estou Enquadrado em João 3,8 O vento sopa onde quer E eu vou no vento E Deus me conduz Para onde Ele quiser Só que eu estarei aqui Eu serei como Eliseu e Jesus O meu coração vai estar Aqui E nós estamos aqui Você está aqui Para desmascarar o diabo Que disse que você Não tinha capacidade De adorar aquele Que vive reina Para todo o cheiro Porque um dia Diz que você Não teria coragem Olha você aí E Deus Ele está mudando A sua história A história da tua casa Mudando a tua cativeira Eu quero que cada dia A irmã Rosa Chegue com a oração Pela vida da Enidia Irmãos Porque coitada Hoje ela estava Com dor de cabeça De tanto levante Eu louvo a Deus Pela vida da Enidia Porque se não tiver luta Eu sei que Deus Não está no negócio É verdade Eu sei Entendeu? Então ora Se você quiser Ter dor de cabeça Venha para a igreja Pentecostal Jesus Cristo Mesmo ontem Hoje eternamente Aleluia Aqui irmãos É onde Saulo está perseguindo Mas no caminho Ele será convertido De Saulo para Paulo Porque podem matar Estevão, Pato E nascerás Paulo O cisne Para a glória de Jesus Participamos com o Senhor Que tem mais aqui misturado Aqui tem mais misturado E você será descoberto Para a glória de Jesus O João É um homem que está Andando comigo E o João saiu aí De um mundo tenebroso também Mas ele Aonde ele passa Ele fala Desse evangelho E assim Eu tenho às vezes Ficado admirado Com aquilo que Deus tem feito Na vida do João Eu afiei as minhas garras E de vez em quando Eu dou umas puxadas De olhando no João Porque o João Ele Quando ele vai Ele quer correr demais Eu falo Calma João João é aquele mistério Pastor De que sai Sai dois discípulos Porque Jesus não está mais No sepulcro E sai um discípulo Na frente correndo E o João é aquele cara E sai o outro atrás Né Cansado Mas quando o João Ele chega no local Ele para e só observa O João é dessa forma Eu louvo a Deus Pela vida do João Porque eu sei que a cada dia Deus irá mudar o cativeiro dele O João A Deliane A Rosa A Enid O irmão Geraldo Que não está vindo E o Davi E Não está se preparando Para o batismo Estão se preparando Para ser batizados Nós temos aqui De seis e meia Até sete e meia Nós temos Temos prematismo Nas terças feiras Tá vendo aí Ela é afiada E nós fomos já olhar Um local aí Já apresentamos Para alguns irmãos E sairemos daqui Com a comitiva Vai ser um domingo Diferente Um batismo diferente Tem espaço Tá irmãos Tem lugar lá Saia Convicto de que Deus Ele vai fazer algo diferente Bate palma Para a minha equipe E você Hoje 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 Eu preciso de nove mil De dez mil reais Dez mil É sua filha né Depois você conversa com ela Eu preciso de dez mil reais Eu tenho alguns Já não tem muitos Vinte porque Já foram pegos Alguns Os irmãos já começaram A colocar a fé em ação Ninguém vai te distribuir não Vai estar aqui olha Na ponta do Do gasofilácio Depois você pega Fica de pé igreja Você que trouxe a oferta O teu dízimo Você que é da igreja Que ainda não pegou O seu envelope de dízimo Também está logo após Tá Para a glória de Jesus E eu tenho certeza De que Deus Ele vai fazer algo diferente Vem cá Pastor Eu chamei o Davi 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 aquele lá Eu amo Davi de lá Agora tem tanto Davi aqui Que todo mundo agora Começa a achar É a mesma coisa David e Davi É É inglês Aquele é estrangeiro Esse aqui é o Paraguai Tá Então Levanta aí a sua oferta Levanta o seu dízimo Levanta o seu voto Levanta tudo que você trouxe Porque o pastor vai estar apresentando Essa sua oferta a Deus aí E o pastor vai estar fazendo algo no sobrenatural Sobre a tua vida Para a glória de Jesus Amém Oremos ao Senhor Amém Apresenta a Deus a sua oferta No nome de Jesus Amado Deus E eterno Pai No nome do Senhor Jesus Pai querido Pai santo Teis aqui A vida de cada irmão De cada irmã Cada pessoa Meu Deus Seja a tua bênção Pai No celeiro do teu povo Meu Deus Prospera a tua obra De forma poderosa A tua palavra Ó Deus amado Ela nos diz Ela nos afirma Meu Deus Que o Senhor Ama Amém Amém